A história da Armênia é uma das mais antigas e ricas da região do Cáucaso, marcada por uma geografia estratégica e por uma longa luta pela preservação de sua identidade cultural e religiosa. Situada entre a Europa e a Ásia, a Armênia se tornou um importante ponto de intersecção entre grandes impérios ao longo dos séculos, incluindo os persas, romanos, bizantinos, árabes, otomanos e russos. Os armênios se consideram descendentes dos habitantes do antigo reino de Urartu, que floresceu entre os séculos IX e VI a.C. A formação do reino da Armênia ocorreu no século VI a.C. sob a dinastia Orontinda. Mas foi com o rei Tigranes, o Grande, entre os anos de 95 e 55 a.C. que o reino atingiu seu apogeu, expandindo-se para se tornar uma das maiores potências da região, abrangendo territórios que iam do Mar Cáspio ao Mar Mediterrâneo. No entanto, a grande conquista cultural e religiosa da Armênia ocorreu em 301 d.C., quando o cristianismo foi adotado como religião oficial do Estado armênio, tornando-se o primeiro país do mundo a oficializar o cristianismo sob o reinado de Tirindates III. Esta decisão moldou a identidade armênia profundamente e a Igreja Apostólica Armênia desempenhou um papel central na preservação da cultura e da língua durante séculos de dominação estrangeira. Apesar de ter enfrentado contínuas invasões e ocupações por impérios vizinhos, a Armênia manteve sua identidade distinta. Durante a Idade Média, o reino se fragmentou e grande parte do território armênio foi absorvida pelos impérios persa e otomano. No final do século XIX e início do século XX, os armênios do Império Otomano sofreram intensa perseguição, culminando no genocídio armênio de 1915, quando cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos. Após a Primeira Guerra Mundial, a Armênia experimentou um breve período de independência entre os anos de 1918 e 1920, antes de ser incorporada à União Soviética. Com a dissolução da União Soviética, em 1991, a Armênia recuperou sua independência e, desde então, tem lutado para construir um Estado moderno, enfrentando desafios econômicos e conflitos, como a disputa territorial com o Azerbaijão, sobre a região de Nagorno-Karabat. A rica história da Armênia é marcada por sua resiliência diante das adversidades e pelo profundo apego de seu povo à fé cristã e às tradições culturais, que ajudaram a preservar sua identidade ao longo dos milênios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto